Com a aquisição da Tracer 900 GT, a Phaser 600S ficará sem muita função e deverá ser vendida. Com dó no coração, por isso está muito nobre, mas é preciso. Não posso me dar o luxo de ter uma moto só para ouvir o ronco dos 4 cilindros de vez em quando. Mas a presença das duas em casa nos possibilita fazer um comparativo visual entre elas. Uma clássica da Yamaha, segundo alguns lojistas, a melhor moto que a marca já vendeu no Brasil, eu falo da Phaser 600. E a potente 300 900 GT, que vem fazendo sucesso entre os bikeiros mais experientes, que já não tem físico para ficar curvado nas motos esportivas, então migram para esta crossover com espírito esportista, dotada do motor crossplane Master of Torque. No momento, a moto de maior destaque da Yamaha, pelo menos até que a Teneré 700 chegue por aqui. São motos de épocas diferentes, 14 anos de avanços tecnológicos as separam. E também motos com propostas diferentes. Então a comparação é só de gosto pessoal mesmo. Belas motos não se comparam, se apreciam. Essa moto é 2008, essa moto é 14 anos mais nova, é 2022, é a Teneré 900 GT. Essa eu comprei agora, essa eu vou colocar à venda. Vou mostrar algumas semelhanças e algumas diferenças também. De cara a gente pode ver pela altura, né? A Teneré é bem mais alta, é uma outra proposta, é uma moto crossover. Ela tem suspensão normal de moto street, ou mesmo de moto esportiva. Porém, o banco fica mais alto e o guidão também. Não é que a suspensão seja elevada, não. Ela não é uma big trail. A Phaser é uma naked semi-carenada, no caso dessa aqui. Essa é a Phaser S, semi-carenagem. Que é essa arenagenzinha aqui. Bom, então a frente. Eu ainda acho a frente da Phaser mais bonita. Claro que a bolha ali é mais alta. É outra proposta. Roda. Todas de liga. O freio é o mesmo tamanho de disco. O que muda é que a trência mais nova vai ter o ABS. O resto é bem parecido. No traseiro, a mesma coisa. É um detalhezinho que faz bastante diferença. Você vê que a mola aqui é um sistema mais deitada. De lado, assim, ó. Tá? Já na Phaser. Tá vendo? O padrão mais comum. Um pouco mais verticalizado. Balança muda. Bastante. Esse contorno todo. E essa reta. Quadro. Desenho é diferente. O material. A mesma coisa. Desenho é diferente. Depois aqui também. Escapamento. Motos novas tendem a ter esse escapamento embaixo. É legal pra ninguém queimar a perna. Desde que você não queira atravessar rio, nem nada assim, né? O problema é que fica muito baixo. Mamita dela ali. E o escapamento aqui, ó. O coletor. Eu já prefiro. Esse escapamento. Vai cair bem o escapamento desse ali, hein? Ó como ia ficar legal. A moto não ia ficar raspando em nada no chão. Claro que tinha tecido feito em um projeto. Esse tipo de lanterna traseira aqui também. Eu prefiro assim. Esse sistema, né? De moto mais moderna aqui. Tem o conjunto todo aqui de placa. Enfim. Eu não acho legal, né? Acho que ninguém acha. Todo mundo tira e coloca aquele eliminador de rabeta. Rabeta. Tem a mesma cor, né? Essa peça aqui, ambas tem. Tambas tem também. O cavalete central. Uma grande diferença aqui na suspensão. Aqui dá pra regular a pré-carga da mola. Pra mais ou pra menos. Hard. Mais duro. E soft. Mais macio. E motor. 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 Crossplane. Paralmente. Radiador Radiador um pouco menor Aqui matriz cilíndrica E lá quatro cilindros Painel Panel TFT colorido Vamos ligar a moto Radiador 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 Tanto aqui essas carinagens são bem largas Radiador 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 Amém. 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 Uma coisa importante, pedaleira. Repara que o apoio está aqui, bem na altura do início do banco. Já na tracer, ó, já tá aqui, tá subindo reto, já dá um pouco. Mais para o meio, não aqui, como seria. Isso faz com que essa pedaleira fique um pouco mais para trás e aí a gente acaba jogando o corpo um pouco para frente, como moto esportiva. Então, para uma tocada assim mais esportiva é legal, mas só para passear acaba não sendo tão legal não. Então, para a cidade, essa aqui é mais confortável nesse aspecto. E a distância da pedaleira do motorista e do garupa é grande. Já aqui é uma das queixas dos proprietários que acabam batendo um pé no outro. São muito próximos. E é isso. Duas belas motos. Na aparência, é isso aí. Agora tem que ver andando. E aí E aí Obrigado.